Nós temos mais 5 estações para colocar em operação neste ano ainda, a previsão é até o fim de outubro. E hoje nós estamos vindo aqui para apresentar o projeto, fazer uma apresentação pública da segunda etapa. São 14 novas estações, nós já fizemos audiência pública legal exigida no processo de licenciamento ambiental, mas eu fiz questão de vir aqui e apresentar o projeto, convidar autoridades, a população em geral, para colher sugestões e quanto mais o projeto for conhecido, menos problemas teremos para a execução deles. A previsão para a conclusão do projeto executivo é agora a setembro. O licenciamento nós já protocolamos a LP na CETESB, está para sair a LP, que é a licença prévia, que é a condição necessária para você publicar o edital de obra, agora para setembro. A gente está assinando este contrato em dezembro, começo de janeiro, para estar iniciando a obra.